Ô minha rapaziada, deixa eu falar um negócio aí pra vocês, hein, chegando pertinho de mim aqui, ó Não tinha nada de muito importante pra falar não, pode voltar, obrigado Só queria convidar vocês a jogar junto comigo aqui, mano, Irmão do Jorel e o jogo mais importante da galáxia Irmão do Jorel é um desenhinho que marcou a infância de muita gente, mano Da minha não, que eu não assistia muito, tá ligado? Primeira experiência que eu tô tendo com o Irmão do Jorel vai ser agora com esse jogo Mano, tudo brasileiro, jogo brasileiro, desenho brasileiro E eu acho isso incrível, porque eu acho que a gente tem que dar forças pra produções nacionais É um mercado que não é tão explorado assim, tá ligado? Eles não tem tantas motivações, não tem tantos impulsionamentos, não tem, sabe, mano? A gente tinha que ajudar mais esse mercado, e é isso que eu vou fazer agora Capítulo 1, assumindo o controle Um videogame misterioso apareceu em todas as casas da vizinhança Conseguirá o Irmão do Jorel jogá-lo e participar da diversão? É óbvio Aí, dubladinho, hein? Clique pra avançar o diálogo Eu preciso avançar e eu quero assistir, mano Ah tá, tem que avançar Eu falei que tá dubladinho, o cara só fez um... Não tá dubladinho, mas poderia, mano Um videogame está aparecendo do nada em todas as casas da cidade Será uma brilhante ação de marketing? Ou será o jogo mais importante da galáxia? Olha ele aí, ó Esse é o Jorel ou é o irmão do Jorel? Aí fica essa dúvida, mano Você por acaso já jogou esse game? E você? Lembrando que a Shortness e Shortness garante não ter nada a ver com isso Como ninguém fica rico dando videogame de graça por aí Posso garantir que esse não é mais um produto da Shortness E Shortness... Ok Resta saber quem será o herói Quem vai conseguir zerar o game e desvendar o mistério Uau Eu preciso jogar o jogo mais importante da galáxia Boa, mano Então vamos jogar logo Como esse videogame aparece na casa das pessoas Será que chegou aqui em casa também? Boa Vai lá ver, Jorel Vou chamar ele de Jorel Caso ele seja o Jorel mesmo Que barulho foi esse? Poster Ah, beleza Agora começa o jogo, mano A gente pode clicar nas coisas Pózinho explosivo açucarado Claque-bum É isso que eu quero Que pózinho é? Beleza Colocou no bolso Vamos colocar uma chave de fenda no bolso também Que com certeza vai ser importante Essa daqui é o que? Minha maletinha com meus inventários Demorou É... Skate Skate é bom, Jorel Ele não consegue Radical High-five Altas manobras Olê Uhul Engraçado que ele tá fazendo manobra de skate Fora do skate Mas beleza É só uma criança, gente Esse walkie-talkie tá fazendo um barulho esquisito Eu não tô ouvindo nada Bota no bolso aí Alô, alô Pode me ouvir Câmbio Esse é o irmão do Jorel Esse não é o Jorel Esse é o irmão do Jorel Beleza Alô, quem tá aí? A vovó Gi Garoto Vovó Gi É uma tragédia Você precisa vir aqui Eu sei Que barulhão foi esse? Isso? Eu não me importo com isso Meu problema é a TV Ela não liga Eu tô perdendo todos os filmes do Steve Magal Que estão passando Eu preciso que você venha aqui resolver isso Eu tô preso no meu quarto Você pode me ajudar? Claro que posso Você vem aqui abrir a porta pra mim? Não Mas se precisar de um conselho, uma dica Pode me ligar nessa frequência Certo Mas não abusa Beleza Peguei um walktok pra falar diretamente com a minha avó Maravilha, mano Voz Gigi Ok, se eu não souber o que fazer Eu vou usar o walktok e ligar pra vovó Gigi Demorou Mas eu não acho que eu vou precisar de tantas dicas assim, né? Foto da Ana Catarina Ana Catarina Só isso que eu sei Por causa de memes da internet Fecha o armário Fecha o armário é nada Abre de novo que eu quero pegar essa jaqueta aqui Merda, não dá Dá sim Aí Alfinete Com certeza o Nico guardou isso aqui pra preservar o sabor E poder degustar o pirulito a qualquer momento com praticidade e requinte Eu achando que é um alfinetinho Que é um negocinho de prender roupa É um pirulito Vou dar uma olhada na vitrola do Nico Opa, essa vitrola é do Nico E eu respeito os bens materiais das pessoas Especialmente quando essas pessoas ficam bravas Tá Quem é Nico? Nico é meu irmão, talvez? Não sei Uma figurinha grudada na vitrola Mais uma pra coleção Pôsters A gente já deu uma olhada Já? Nico curte um som muito louco Belíssimo comentário A porta travou Bom, mas eu vou conseguir abrir sabe como, mano? Com esse pirulito Ah lá, toma O pirulito encaixa que nem uma chave, claro Mas ainda falta alguma coisa? Ah, então falta o pozinho, mano Bota o pozinho aqui que ele vai explodir Ai Meu Deus do céu, eu explodi a casa inteira da minha mãe Funcionou, eu consegui destrancar a porta Pô, meu garoto Eu consigo andar com WSD consigo? Deixa eu pegar esse patinho de borracha Parece o patinho de borracha que a gente usa pra acalmar o toche no banho Toche é quem? Meu irmão mais novinho? Uma criancinha? Vamos descobrir já já Banheiro Ei! Caramba, Nico Você tá tocando Olha eu fazendo breakdance E o Nico, mano Por que ele tá tocando aqui no banheiro? O lugar mais sujo que tem pra ele tocar Pra ele sentar no chão Ele senta O que você tá fazendo aí, Nico? Eu tô esperando alguém se oferecer pra fazer as minhas tarefas, sabe? Tipo dar banho no toche Eu vou responder ele com uma exclamação, com risada ou negando Vou dar uma risadinha Dá uma risadinha Ma Oi Não Me Se você Li Eu Mamilito Eu falei mamilito? Mamilito? É isso que ele tá querendo dizer? O que que tem de errado com o meu mamilito? O que é isso, mano? Vocês são gênios aqui agora Ele põe purê de batata no cajou quente Nada de errado, mano Você só precisa aceitar o seu mamilo do jeito que ele é O que que acontece se você apertar o mamilo A e B? Se eu não tô na minha mente O que que acontece, hein? Se você der uma apertadinha aqui Eu ganho uma vida? Não Você tira print Na tela Voltou pra essas opções aqui, mano? Então ponto de exclamação Nico, eu preciso usar o banheiro Tá ocupado, você não tá vendo? Não Você não tá fazendo nada Mas eu deveria estar Eu sou muito bom nisso Chega Vou te cancelar Vai me deixar no vácuo? Vou deixar você no vácuo, mano Ah, toche é o meu cachorro Eu acho que é um animal Que é um Que é uma criancinha, mano Aí, ó Eita Voou um papel que tava preso dentro do ventilador É uma figurinha Que sorte não ter rasgado Pô, então vou fazer coleção de figurinha Peixe empalhado O que eu tô fazendo, meu Deus? Esse peixe dá um ambiente praieno pro banheiro Fluffy O golfinho assassino Imite um peixe Meu Deus Olha, essa criança Ela tá com problemas sérios, mano Espelho Vamos ver O espelho é muito alto Eu não consigo me ver Ah, então é isso Eu vou ter que pegar esse banquinho E colocar aqui Mas o Nico Ele precisa sair fora Ai, eu dei o high five Eu achei que você ia me deixar no vácuo Pô, valeu Pô, cuecas em chamas Ganhei mais uma Mais uma figurinha Essa é a banda do Nico Olha Se você não me falasse Eu ia falar que é o Beatles E olha só O Nico passou uma figurinha pra mim Quer dizer Pra minha mão Durante o high five Essa foi a coisa mais maneira que eu já vi Ele tem que me ensinar a ser malandro assim Tá bom Então vai, Nico Já dei o high five Agora vamos Vamos sair Ponto de interrogação E por que alguém faria suas tarefas, hein Boa pergunta Talvez eu tenha aqui comigo algo Que interessa a essa pessoa específica Quem sabe Melhor torcer pra isso Do que ter que dar banho no toche Eu mesmo, né Não consegui tirar esse moleque do banheiro Então vamos pra direitinho aqui, mano Aqui a gente tem o quê? Um abajur esquisito E é muito esquisito mesmo Parece que alguém quebrou o abajur E fez um remendo esquisito pra disfarçar Bora pro lado esquerdo, mano Vamos ver aqui Esses... Essa pintura de ave migradora Vamos ver o que que tem de bom Sempre fico em dúvida Se isso é um retrato mesmo Ou se é o Gesonel disfarçado De retrato do Gesonel Beleza Gesonel, mestre do disfarces Que eu não acredito Tinha uma figurinha colada Atrás do quadro Por acaso tem alguém aqui Escondendo figurinhas pela casa? Me parece que sim Toda hora você tá pegando Uma figurinha nova, mano Vamos entrar no escritório aqui Esse é meu pai? Nossa, mano E é grande a casa dos malucos aqui, hein, mano Olha isso E eu não consigo ficar parado Sem fazer o meu breakdance, né Toda hora eu tô fazendo isso Calma, mano Vamos lá Seu Edson, Today Um minuto, filho Estou desvendando os segredos do universo Esse maldito está escondendo alguma coisa Esse maldito está falando do telescópio, pai? Essa lente tá desfocada há anos Mas papai continua vendo coisas nela Tá tudo desfocado Ele acha que tá vendo ET Mas na verdade é uma folha Que tá passando na frente Câmera antiga Nossa, essa é a câmera que registrou Todos os momentos importantes da vida do Jorel E quem que é o Jorel? Sinto que eu sou irmão do Jorel É projetores de slide Não posso mexer isso Um milímetro Papai tá tentando criar imagens 3D Usando dois projetores de slide Ao mesmo tempo Da hora, hein, mano? Meu pai é gênio Compuk 2 Vamos ver Sempre que eu uso o computador Meu pai fala Ai, filhão Só no computer, hein? Papai, é muito engraçado Realmente Essa piada que ele faz é demais Teorias conspiratórias OVNIs Em Araruama Claro Lousa Ok Desenhei eu Não, desenhei meu pai O nome dessa obra é Homem louco olhando pro céu Nossa, seu pai vai adorar, hein, mano Essa homenagem Ser chamado de louco É, e só faltou essa poltrona velha Que delícia, mano Parece confortável Ah, o conforto de milhões Figurinha do meu pai Seu Edson O artista revolucionário Achei uma figurinha aqui no meio A almofada sempre esconde em coisas legais Demorou E na vitrola aqui, hein? O que tem de bom? Não tem nenhum disco na vitrola pra tocar Então é fácil Só a gente pegar algum aqui em cima Não conseguimos E é isso Já fiz de tudo aqui no quarto do meu pai, né? Menos esses rolos de fitas Eu já vi esses rolos de fita? São os filmes de arte do papai Eu assisti uma vez Mas não entendi nada Era em preto e branco Papai falava pra câmera Sobre cinema brasileiro Enquanto segurava máscaras Do Sheik Espirito E do Steve Magal Ele disse que ninguém mais entendeu também Ficou super feliz Meu pai é um artista, mano E aí, mano O que eu faço? Será que eu desço aqui Pelo poste de bombeiro? Vamos ver Poste de bombeiro Ai, vai assar tudo o braço Ok Quem é esse cara aqui? Jorel Esse é o Jorel, mano Esse cara todo paz e amor aqui, mano Que loucura Jorel, você tá jogando o game misterioso É lindo Quantas luzes e reflexos brilhantes Caralho, Jorel Só o pica-pau Me enganei Isso é do seu cabelo mesmo Você vê que ele fala muito, né? Deixa eu clicar aqui Pra ver se ele consegue tirar o Nico de lá Alguma hora você vai ter que sair pra, sabe? Fazer pipi Duvido que sua bexiga aguente o dia inteiro assim Então eu vou dar uma risadinha Tá, e qual que é o sentido da vida? Irmão do Jorel Filósofo brasileiro Ah, isso você diz agora Mas me deixa jogar Não vai deixar, né? Então é isso A vida é uma piada pra você? Então me deixa jogar E é isso, mano Deixa eu jogar? Deixa eu jogar? Eu posso ser o player 2? Que merda, mano Por que ele não fala? Não tem player 2 Chega, Jorão Nada de ir mais pra cá Porta pra oficina Deixa eu entrar na oficina pra entender Vamos entender todos os personagens Todos os cômodos E depois começa a brincadeira, mano Dona Danusa Quem que é Danusa? Mãe? Ih, a rebimboca da parafuseta Vai na correia do alternador Olha eu aqui É... Mãe Aqui, ó Por que você não usa uma dessas Várias ferramentas Que você tem logo do seu lado, mãe? Se eu usar a ferramenta errada Eu posso acabar estragando o motor Ô Jesus amado Então, ponto de interrogação Mãe? Você tá ocupada demais pra me dar atenção? Claro que não, filho Eu só preciso de um segundo aqui É porque tá em todos os noticiários Que... Só um segundo E a ferramenta apropriada pra apertar um parafuso aqui Beleza, mãe Muito obrigado Você vê que as pessoas me amam nessa casa Esclamação Mãe? O Jorel tá monopolizando o jogo mais importante da galáxia Que apareceu misteriosamente em nossas casas É educativo esse jogo, meu filho? Acho que não, mãe Mas eu prometo que vou aprender tudo que puder com ele Tá bom É isso E ela? Hum, que bom, filho Aposto que existe algo a ser aprendido com o jogo misterioso Que algum estranho largou na nossa casa Aparentemente sem motivo Muito bem E eu vou confiar, né? Dona Danusa O que que é baja? Um dia eu vou tirar uma carteira de piloto E aí ninguém me segura As ideias dele Criança maluca, mano E vamos continuar explorando aqui essa parte de baixo, mano Vamos dar uma olhada aqui na sala de TV Pô, a casa é gigante, hein? Dois andares e tem muita coisa Ó a vovó Gigi aí, ó Fumante Ela fica o dia inteiro com esse cigarro na boca Apagado Que bom, né? Pelo menos não tá ferrando a saúde Tá passando alguma coisa na TV, vó? Sempre tá passando alguma coisa na TV, garoto Então por que que ela tá desligada? Alguém, algum parente seu sumiu com o meu controle remoto, garoto Eita, meu Deus do céu Garoto, já encontrou meu controle? Você já olhou no jardim? Na pia da cozinha? No Japão? No Japão? Tá, eu nem vou ficar dando tanta trela Eu só vou ver isso daqui, ó Vovó Gigi Me dá pelo menos um gole do seu esproque maçã Você não tem idade pra beber tanto refrigerante? Vai abrir um buraco no seu estômago Nossa, depois dessa deixa eu sair É, vamos ver Aqui tem alguma coisa boa Disco de vinil Vou pegar esse disco de vinil pra tocar na vitrola Meu pai adora esse disco que ele deixou largado aqui em um lugar totalmente sem sentido Beleza, peguei É, pôster do filme Erupção Brutal Como é que é isso? Pra fazer esse filme, Steve Magal foi pessoalmente provocar a erupção do vulcão Aí, ó Steve Magal, mano Steve Magal é tipo o Steven Seagal Deve ser isso, né? Ah, é Esse pôster veio com um vale jet ski e uma figurinha Eu vou guardar a figurinha Quem comprar o pôster ganha um jet ski de graça Caramba, mano Hoje em dia não tem mais essas promoções Ei Irmão do Jorel Irmão do Jorel Lara, 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 Lara Irmão do Jorel, Irmão do Jorel Eles usam pra esconder quem eles vão abduzir Parece coisa que o papai diria Tá bom, não quero muito papinho, não Tchau, irmão do Jorel Tchau, Lara Deixa eu fechar essas cortinas aqui Imagina se eu fechasse a cortina na cara da Lara Mas é feio fazer isso Então tá Nesse filme, Steve Magal redefine tudo que sabíamos sobre lambada Opa! Ganhei uma figurinha da vovó Gigi, mano Toda empalhada aqui, mano Tá bom, vamos voltar pro lobby Vou pegar esse vinil e levar lá na oficina do meu pai Mas antes disso, deixa eu dar uma olhadinha aqui do lado direito, mano Que coleção de troféus do Jorel Esses troféus representam as maiores conquistas do Jorel Ou seja, todas Caramba! O que que meu irmão é, mano? Porta pra cozinha O que que tá na cozinha aqui? O Zaza Armário da pia Vamos ver o que tem aqui Não posso abrir esse armário A água da pia fica guardada aí A água da pia fica guardada aqui Geladeira, vamos ver o que tem aqui pra pegar, mano Você vê que o Zaza tá na frente, hein? Desculpa, Zaza Eu acho que o Nico nunca notou essa lixeira aqui É verdade, né? Porque olha o tanto de lixo que tem aqui Meu Deus do céu É... Às vezes o Nico é meio porquinho Como você sabe que foi o Nico? Pode ter sido seu pai Pode ter sido sua mãe Vamos dar um polinho no jardim aqui, mano Que minha avó falou que tem alguma coisa no jardim É... Meu Deus Boneco do Steve Magal Deixa eu pegar o boneco do Steve Magal Tá na mão Ó Deixa eu ver Veio pro meu inventário? Veio O que que a gente vai fazer com o boneco do Steve Magal Que eu já não sei, mano É... Vasos Vovó Juju me ensinou os nomes dessas plantas Robson, Carmen e Marco Aurélio Esse aqui ele ia falar o nome científico Vamos dar uma olhadinha na mangueira Essa frase ficou meio estranho Eis aqui um clássico Essa mangueira de jardim tem pressão equilibrada Agilidade na molhação de jardim É fácil de guardar Fácil mais ou menos, né, mano? Porque você... Pra você enrolar ela desse jeitinho aqui Não é todo mundo que consegue, mano Eu sofri um pouco Nota, nove de dez gotinhas Recomendo Acabou de fazer um review de uma mangueira Esse é o irmão do Jorel Flores, esses liros são o orgulho da vovó Juju Depois de mim, é claro Aham E do Jorel Mais do Jorel A senhora tá querendo pegar um abacate? O que que é isso? Vovó, por que que você tá aí pulando? É crossfit? Crossfit deixa o cabelo bonito Hein? Tem certeza, vó? A sua avó não pode ficar pulando aqui fora na friagem Ajuda a pegar o abacate, bem? Ajuda, vó Então vou pegar o abacate Abacate serve pra tudo, sabia, bem? Ouvi dizer, vovó Serve pra tudo Tá duvidando? Tô não, vovó Quem come abacate todo dia fica mais forte, mais inteligente É, né? Caramba Deixa o cocô bonito Nossa, vó Agora que eu vou querer comer abacate Então, vou pegar esse daqui, ó Hoje ainda quero fazer uma vitamina de abacate no capricho Delícia Eu amei a vovó Obrigado Essas outras opções aqui, elas meio que não ajudam em nada, né, mano? Tipo, ó Vou colocar aqui pra dar risada Eu sou o Jezonel, vovó Juju Gostou do meu disfarce? Que feio, bem Tanta coisa bonita pra disfarçar Inhame Beija-flor Sapatênis Não disfarça de coisa feia, não Sou eu mesmo, vovó Ah, bem Quase não reconheci Por que que você tá sem a roupinha combinando? Porque eu não tinha os itens certos pra combinar e conseguir destravar o objetivo Eu não entendi ainda, mano Esse Genius, tá ligado? Essas quatro opções aqui Eu não sei exatamente o que que isso me ajuda Esse menino falar cada coisa O videogame tá te deixando esquisito, bem Beleza, tchau Não esquece de levar o Zezinho, bem Zezinho? Qual que é o Zezinho? Tinha uma figurinha aqui no meio desse pogobol podre Que nojento Eu não achei o que minha avó queria, hein, mano A minha outra avó, né A tia Gi Tá, beleza Vamos colocar o vinil ali no... Na disqueira do meu pai Enquanto isso, o viciado tá aqui, ó Não passa dessa fase nunca Noob pra caramba O que que é esse trampolim aqui? Pelo amor de Deus Papai instalou isso temporariamente pra facilitar a troca da lâmpada do lustre E ficou pra sempre Boa O meu pai Ele tá... Ele tá aqui no escritório Vamos ver Papito! Ó o que eu trouxe aqui Um disquinho de vinil pro C Ó Vou botar aqui Pai, eu vou colocar uma musiquinha aqui pra você Com cuidado pra não arranhar o disco Boa Ok O que que vai tocar? Será que vai tocar Michael Jackson? Meu Deus Meu pai já mandou o passinho A verdadeira música O poder da arte Em busca do Edson perdido Tira o seu Edson do telescópio Hum Então tirando meu pai do telescópio Talvez eu consiga usar Deixa eu tentar falar com ele aqui agora Ouça um artista desnudando sua alma Que belo Ah Oi filhão Oi pai Controle remoto Você tem aí? Pai, você viu o controle remoto da TV? Controle remoto? A TV é uma mídia desprezível Que aliena as pessoas Por isso eu escondi o controle remoto E nunca vou dizer onde está Mentira Posso dizer sim Porque ninguém conseguiria alcançar Ali no alto das prateleiras Não ser que você tenha Uma garra mecânica Claro Aí você consegue Hum Garra mecânica Pai, por acaso você sabe O que aconteceu com o abajur do corredor? Deixa eu ver Hum Quissá seja essa hora De finalmente a verdade vir à tona Filho Talvez tenha ocorrido um incidente Com o abajur favorito da sua mãe E quem sabe Por acaso Seu pai tenha hipoteticamente Usado o supra citado Objeto para disfarçar Ops Consertar um incidente Você quebrou o abajur da mamãe E usou a garra mecânica Para consertar ele Ok Mas pegar a garra Não será tão fácil Digamos que eu fui Devera zeloso Na maneira como corrigi Meu pequeno deslize Fala logo pai Você precisa dos números Da chave de segurança Para abrir o segredo Do abajur E eu lembro E eu lembro só do primeiro Era tipo Dois ou três E os outros três Eu estou achando divertido Eu só preciso saber Se vocês querem Que eu continue gravando Se não Eu zero ele em off Aqui mesmo Sem gravar Porque eu achei legal Tá bom? Um beijo para vocês Até o próximo vídeo E tchau E tchau